É no que há de mais simples, de mais puro, de mais sutil que o artista se inspira. É num garotinho nu brincando nas ruas, é numa peça de roupa no varal, é numa andorinha pousada num fio, é numa flor se abrindo na imensidão de um campo verde que ele se extravasa, joga pra fora toda a sua sensibilidade em forma de poesias, em forma de contos ou em forma de músicas. Natura me cerca, pele em alma, água cristalina, lucida calma, Cercam-me pessoas, afinam-me o espírito, param-me a si. No senso crítico, natura e pessoas, buscam-me forte, parceiros do tempo e da minha sorte. E da minha sorte No senso crítico, natura e da minha sorte. Natura me cerca, pele em alma, água cristalina, lucida calma, Cercam-me pessoas, afinam-me o espírito, param-me a si. No senso crítico, natura e pessoas, buscam-me a si. Buscam-me forte, parceiros do tempo e da minha sorte. Buscam-me forte, parceiros do tempo e da minha sorte. Natura e da minha sorte Parceiros do tempo e da minha sorte. Parceiros do tempo e da minha sorte. Buscam-me forte, parceiros do tempo e da minha sorte. Buscam-me forte, parceiros do tempo e da minha sorte. Buscam-me forte, parceiros do tempo e da minha sorte.